Vamos ser sinceros, nem bem passou o carnaval e nós já estamos de olho na Páscoa e todos aqueles chocolates. E é por isso que nós estamos aqui no Senai para aprender algumas receitas deliciosas nessa unidade móvel, onde costumam acontecer os cursos de confeitaria. Vamos lá? Pronto, nós estamos aqui dentro da unidade móvel do Senai, já todas paramentadas para essas guloseimas que a Núbia, que é a instrutora de confeitaria aqui do Senai, vai nos ensinar. Que receita é essa, Núbia? Conta para nós. Nesse período de Páscoa, eu não poderia deixar de trazer o nosso tradicional ovo de Páscoa, só que apresentá-lo de uma forma diferente e bem mais gostosa. Quero ver, hein? E se você se interessar por essa receita, fique atento, porque de 20 a 23 de fevereiro, o Senai vai ter um curso especial nessa área, né Núbia? Sim, nós vamos fazer ovos de Páscoa recheado, ovo de colher e muito mais, surpresos para quem vier para o curso. Então pronto, fique atento. Vamos lá para a nossa receita? Vamos iniciar. Certo, então a gente vai começar aqui pelos ingredientes, para você saber o que é que você precisa para essa receita. Núbia, esses ingredientes que estão aqui é para fazer que parte do ovo? Nós vamos fazer a casca do ovo, eu vou utilizar o chocolate fracionado, que é um chocolate super fácil de trabalhar e que você que está assistindo vai conseguir fazer a sua casquinha perfeitamente. Esse chocolate a gente encontra no supermercado, como é que é? Não, você vai encontrar nas lojas especializadas, onde vende produto para festas, certo? Então é bem fácil de encontrar também. Pronto, gente, a cara da barra desse tipo de chocolate, que é o chocolate fracionado, é essa aqui, ó. Ele é bem mais grosso do que um chocolate normal. E aí você vai precisar das 200 gramas, que dá mais ou menos esse potinho aqui, né, Núbia? Isso é, é um pouquinho mais, tá certo? Porque eu já reservei ali e estou trazendo aqui para mostrar como é que você vai fazer. Você vai ralar o seu chocolate, tá, com uma faca para facilitar, ele vai derreter mais rápido, tá ok? Então vou derreter esse chocolate agora e vou moldar as nossas cascas de ouro. E as forminhas as pessoas encontram também em lojas de confeitaria? Sim, elas vão encontrar nas lojas de confeitaria, nas lojas especializadas para festas, tá certo? Eu tenho aqui uma forma, né, você sabe que o mercado lança produtos para facilitar a nossa vida, né? Então com esse tipo de forma você vai conseguir fazer o seu ovo, tá, sem defeito nenhum, ok? Ela vem com três partes, ó. Você vai colocar o chocolate aqui até a marca, tá ok? Vai colocar o molde de silicone para fazer a casquinha e vai pressionar com essa outra parte. Certo? Vamos fazer agora? Vamos lá, o derretimento do chocolate então, né? Eu tenho aqui 200 gramas de chocolate ralado. Vou levar ao micro-ondas por 50 segundos para derreter. Após os 50 segundos o meu chocolate já está completamente derretido e agora vamos moldar as nossas cascas de ovos, tá? Eu tenho aqui a minha forminha e eu vou seguir essa marca que está aqui, ó. Pronto, vou colocar o chocolate. Até essa marquinha. Gente, super fácil de moldar essas cascas, tá? Tenho certeza que você vai conseguir fazer seu ovo perfeito. Você vai pressionar aqui o molde de silicone no chocolate, ó. Até subir, chegar nessa marquinha aqui, tá? Agora eu vou complementar com essa outra parte da forma, ó. E vou pressionar agora um pouquinho mais forte para que o chocolate chegue em toda essa superfície aqui, tá? Então vou dar aqui uma viradinha, ó. Certo, ó. Viu aqui como ficou com o acabamento perfeito? Pronto, eu vou virar só para confirmar aqui, ó. Nas bordas, tá? Coloca aqui na superfície que você vai ter um apoio melhor. Pressionou. E agora eu vou levar à geladeira, tá certo? Ó, na geladeira eu vou esperar que essa parte aqui fique completamente opaca, tá? Ela está bem brilhante aqui. O que é que vai acontecer? O ovo vai resfriar e ele vai soltar dessa forma, tá? Então como é que eu identifico que meu ovo está pronto? Você vai ver se realmente a superfície está opaca e o seu ovo vai estar soltinho, ok? Então, geladeira agora, tá? Isso demora mais ou menos quanto tempo, Núbia? Em geral? Em geral, 8 a 10 minutos, tá? Também depende um pouco do chocolate que se trabalha. Como esse aqui a gente tem mais praticidade, eu acredito que em 5 minutinhos ele vai estar pronto. Bem simples, né, pessoal? Só 5 minutos. Eu achei que ia demorar horas, mas vai demorar só 5 minutos, tá bom demais. Dá para fazer muito chocolate um dia só. Ó, pessoal. Então assim, depois que você desenformar o seu ovo, ele vai ficar aqui mais ou menos com essa aparência, certo? E aí com ele prontinho a gente vai poder fazer a montagem, né, Núbia? Vamos lá. Como é que faz esse cortezinho aqui, pessoal, que nunca cortou para ele não destruir o ovo dele, né? Para fazer esse corte, você vai utilizar uma faca aquecida na chama do portão. Super simples, tá? Basta só ter um pouquinho de cuidado para não aquecer a faca demais e o corte sair meio tortinho, tá? Então você vai aquecer a faca e passar aqui tranquilo, um corte rápido e fácil para a gente fazer, tá? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu aqueci aqui essa panela, tá? Para fazer a colagem. Eu vou, ó, esquentar aqui, ó, e fazer essa colagem, tá? Eu falei que a gente ia fazer uma apresentação bem diferente do nosso ovo, né? Então o objetivo é derreter aqui, né? Isso, derreter um pouquinho, ó, e nós fizemos aqui a colagem, tá certo? Aquecendo aqui e já vou colocar o meu ovo aqui para poder fazer a montagem, ok? Vai ficar mais ou menos assim, tá? Agora eu vou colocar aqui o nosso recheio. Para o recheio, gente, a Núbia sugeriu que a gente usasse bolo de cenoura e uma ganache, que ela vai explicar para a gente como é que faz, certo? O que é que são esses ingredientes aqui para fazer a ganache? Aqui eu tenho 200 gramas de creme de leite, tá? E 200 gramas de chocolate, certo? Aquele mesmo chocolate? É, aquele mesmo chocolate, tá bom? Então eu vou iniciar aquecendo o meu creme de leite lá no micro-ondas também, tá certo? Vou colocar aqui todo o meu creme de leite. Pronto, eu vou levar o meu creme de leite ao micro-ondas, vou dar uma aquecida, tá certo? E trazer para colocar o chocolate dentro e desmanchar, tá? Quanto tempo ele tem que ficar no micro-ondas, o creme de leite? É, vai uns 50 segundos, que ele vai levantar a fervura. Pronto, depois de aquecer o creme de leite, ele fica mais líquido ou é impressão minha? Isso, ele fica um pouco mais líquido, tá? Agora eu vou adicionar aqui o meu chocolate. E com a espátula, ó, vou mexendo até dissolver completamente, derreter completamente esse chocolate. Aí você mexe até ficar com essa texturinha, ela é bem mais sólida, né? Eu brilho, ó, olha só como é que tá aqui a nossa ganache, deliciosa, tá? Então agora, o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar num saquinho, numa manga de confeitar, tá certo? Mas você pode utilizar qualquer tipo de saquinho que você tiver mais fácil, tá ok? Então eu vou colocar aqui, para facilitar o meu trabalho, colocando lá dentro do nosso ovo, tá? Você pega o saquinho e coloca dentro do copo só para poder conseguir fazer isso com mais facilidade, né? Isso, é. Bem mais fácil colocar, você não perde nada da sua ganache, tá? E esse saquinho as pessoas também encontram nas mesmas lojas, onde encontram a forma do ovo e o chocolate fracionado, né? Exatamente. Vai ser bem fácil de encontrar. Agora eu vou começar a rechear aqui o nosso ovo, tá? Peguei aqui o meu ovo de volta, né? E agora eu vou rechear com a ganache, tá? O que é que eu fiz para diferenciar esse ovo, tá certo? Eu trouxe aqui, ó, você vai espalhar aqui um pouquinho com o pincel, tá? Para esse ovo ficar bem gostoso. Agora, ó, vamos fazer um pouco diferente, tá? O que é que eu tenho aqui? Nosso tradicional bolinho de cenoura, tá? Que é super fácil de fazer, certo? Então, eu vou agora colocar o nosso bolo de cenoura aqui. Pode ser em migalhas também, tá? Uma camada de ganache, tá? Outra camada do nosso bolinho, tá? E mais ganache por cima. Agora, esse recheio, você pode usar o que você preferir. A Nubia estava aqui me dizendo que tem gente que prefere com brigadeiro, ou beijinho, você coloca o que quiser. A ideia do bolo de cenoura, às vezes, é porque você fez aquele bolo e do outro dia você está querendo dar uma encrementada, está querendo usar um bolo que você já tinha em casa. Ou então você vai na padaria, compra o bolo, que é uma coisa super simples, e consegue fazer uma receita muito mais elaborada para receber os seus amigos aí na Páscoa. Pode utilizar bolo de chocolate também, né? Para a criançada aí, que vai ser o público maior de se deliciar nesses ovos, né? Agora a gente vai dar uma incrementada aqui na decoração, tá? Para ele ficar não só gostoso, mas também muito bonito. É, então o seu ovinho ficou desse jeito, para você poder comer ele com colher. E a ideia é que aqui em cima você enfeite da forma que você achar que vai ficar mais bonito. A Nubia está aqui com alguns confeitos como sugestão. Explica para a gente o que é que são esses, Nubia. Para fazer a nossa decoração, eu tenho aqui alguns ingredientes, tá? Que vocês vão encontrar facilmente nos supermercados, tá? Então eu tenho aqui coco ralado, úmido e adoçado, ele é industrializado. O que é que eu fiz? Eu coloquei o corante comestível verde, tá? Para imitar a grama. Tenho aqui alguns tipos de miçangas, miçanguinhas coloridas, né? Confeitos de chocolate e o nosso Powerball, tá? Que a criançada adora. Então você pode decorar da forma que você achar melhor. Vou começar aqui com o coco ralado. Vou imitar aqui a grama, tá? Porque vai ter uma surpresinha nesse ovo, tá? Que você vai aprender se você vier para o nosso curso, é claro. Posso colocar também aqui um pouco das nossas miçanguinhas coloridas, tá? Vou pegar essa daqui, da cor de chocolate. Ok, ó. Vou colocar aqui em cima. E agora aquele toque especial na decoração que eu falei para vocês, né? Vamos finalizar o nosso ovo com os enfeites de pasta americana. O coelhinho e a florzinha, tá? Os enfeites de pasta americana serão ensinados no curso, tá? Então, espero vocês. Pronto, essa foi uma demonstração muito simples de um ovo de pasto que você pode fazer em casa, com ingredientes bem acessíveis. Esses enfeites aqui é o nosso toque especial para você saber que tem muito mais dicas que vão ser dadas no curso que o Senai vai oferecer de 20 a 23 de fevereiro. Não é isso, Núbia? Sim, nós vamos aprender tudo detalhadamente. Inclusive a temperagem de chocolate para você fazer o seu ovo de páscoa. Então, agende-se e até a próxima! Tchau, tchau!